Graças a Deus, povo querido, mais uma subida ao monte, a quarta dessa nova fase da nossa campanha de 21 dias. Quarta subida e viemos aqui com toda a nossa fé para determinarmos a bênção na sua vida. E mais uma vez subindo aqui pedindo a Deus preparação para quem essa oração será dirigida. E Deus falou ao meu coração para mais uma vez orar pelo seu casamento, pelo seu marido que virou a cabeça, pela pessoa que você ama que está se transformando dia após dia em uma pessoa que você desconhece. Nós vamos consagrar a água para o lavar das mãos e determinarmos também bênçãos financeiras, mas Deus falou ao meu coração para mais uma vez eu clamar pelo seu casamento, pela sua vida sentimental, pelos seus caminhos sentimentais e conjugais. E eu tenho certeza de que não é à toa, mas Deus sabe da tua necessidade. Eu confesso que não era o que eu planejei, mas sempre nós oramos e pedimos a direção a Deus. E Deus está dirigindo por esse caminho porque Ele conhece a sua necessidade. E ainda nessa oração pedindo a Deus preparação daquilo que nós vamos fazer, me veio uma palavra que eu quero lhe entregar agora, aonde Deus mandou eu lhe dizer que Ele vai acalmar a tempestade da tua vida. Jesus vai acalmar essa tempestade que a Senhora, que o Senhor está enfrentando. A palavra diz que Ele subiu ao monte depois de ter despedido as multidões, a fim de orar, como fazemos aqui no monte, e pediu aos discípulos que fossem na frente no barco, atravessando para outra margem. E a palavra diz que no meio do caminho as ondas açoitavam o barco, havia uma tempestade de vento, e a palavra diz com estas palavras, o vento era contrário. E talvez esse vento tenha soprado contrariamente nos seus caminhos financeiros, na sua vida sentimental, na saúde. Mas não importa, Jesus ali veio andando por sobre as águas, os discípulos até pensaram que era um fantasma, mas Ele disse sou eu, e ali Ele repreendeu os ventos, a tempestade, Ele acalmou a tempestade, e eu tenho certeza que Ele vai acalmar essa tempestade que está na sua vida. Por isso nós vamos orar nesse momento. E se você puder, prepare aí uma fotografia, ou uma peça de roupa do seu marido, da sua esposa, da pessoa da qual você ama, prepara aí para me interceder. E eu queria já pedir de antemão, que você que já está conosco, desse o seu gostei, para que o YouTube possa indicar essa oração para muitas pessoas. É uma maneira de você evangelizar. Quando você clica no gostei, no joinha, o YouTube entende que essa oração, que esse conteúdo é bom, e vai indicar para muitas pessoas. Eu queria que você que está aqui pela primeira vez, ou há poucos dias, e ainda não se inscreveu no canal, aqui do lado direito, abaixo do vídeo, nas letrinhas vermelhas, você clicasse nessa palavra, inscrever-se. Logo após, vai aparecer o desenho de um sininho. Toca, por favor, no sininho. Não paga nada. Toca no sininho. Vão abrir três abas. A primeira, todas personalizadas, e nenhuma. Clica na primeira, todas. Pronto. Você está inscrito no canal. Todas as vezes que entrarmos aqui, o próprio YouTube vai notificar você, que tem uma oração, que tem uma palavra, que tem uma mensagem, que vai abençoar a sua vida. E eu gostaria também, que você aqui nos comentários, já escrevesse, Jesus vai acalmar toda a tempestade da minha vida. Pode escrever, Jesus vai acalmar toda a tempestade da minha vida. e essa palavra vai se cumprir agora, na sua vida. Aqui direto do monte, nós vamos interceder em seu favor. Primeiramente, pela sua vida sentimental. Se você puder, tire a aliança do seu dedo e eu queria que você colocasse nas mãos, na palma de suas mãos e fechasse até o momento de nós lavarmos com a água que vai ser consagrada, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, acalma, Senhor, essa tempestade. Acalma, meu Pai, a tempestade que veio nesse casamento, no noivado, no namoro. Meu Deus, a pessoa amada que virou a cabeça, que foi embora de casa, no braço de outra pessoa. essa ilusão, meu Deus, que começou a se criar e se fortalecer na mente da pessoa amada, meu Deus. Tira toda a cegueira, toda a paixão, toda a ilusão, meu Deus, que o mal tem trazido para separar esse casamento, esse noivado, esse namoro. Meu Deus, essa tempestade que tem na raiz a inveja, o olho grande, essa tempestade, meu Pai, que deu-se início devido a um trabalho, uma obra espiritual que fizeram, meu Deus, contra a união deste casal, com uma fotografia, meu Deus, tirada de uma rede social, uma peça de roupa, meu Deus, que foi roubada da casa do varal, da gaveta dela. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra toda a maldição neste momento, meu Pai, essa tempestade de brigas, a tempestade da frieza que faz, meu Deus, o marido dormir na sala, ela no quarto, que tem feito eles estarem separados, desunidos, sem diálogo, meu Pai. Meu Deus, repreenda toda a briga na frente dos filhos, toda a agressividade, estupidez, toda a palavra, meu Deus, áspera, toda a palavra que tem saído recheada de ódio, de nervosismo, de agressão, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor pediu para eu clamar e eu apresento esse relacionamento, esse noivado, esse namoro, esse casamento, meu Pai, que tem sido marcado pelas brigas, pelos desentendimentos, pelas desavenças constantes, meu Pai, essa frieza, Senhor, seja repreendida, meu Pai, toca naquela pessoa que foi embora de casa, a esposa desse homem, o marido desta mulher, meu Deus, meu Pai, repreenda desse Espírito que não deixa eles conversarem, meu Pai, que fez ele bloquear esta pessoa na ligação, no WhatsApp, meu Pai, nas redes sociais, meu Deus, o Espírito que não deixa sequer eles conversarem, ouvirem a voz um do outro, meu Pai, quebra toda a maldição desse relacionamento, as brigas, o Espírito de traição, o Espírito, meu Deus, que entrou para destruir essa família, Senhor, envia o teu poder naquele coração, aonde ele estiver, aquela pessoa que já não está dando mais notícia, há dias, há semanas, há meses, meu Pai, meu Deus, esse mal que virou a cabeça, seja repreendido, junto com toda a briga, com toda a desarmonia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja quebrada toda a maldição, seja repreendido, meu Deus, esse espírito imundo, e eu ordeno pelo nome do Senhor Jesus, que toda a maldição, toda a briga, todo afastamento, frieza, meu Pai, toda estupidez, agressividade, ignorância, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, saia dessas vidas, saia deste relacionamento, meu Pai, eu declaro a Tua bênção, meu Deus, visita aquele coração endurecido, tira o orgulho, meu Pai, aquele mal que não deixa a pessoa pedir perdão, que não deixa ela ceder, meu Pai, que não deixa ela ser humilde, pedir desculpa, perdão, ainda que ele saiba que o erro partiu dele, ainda que ela saiba que o erro partiu dela, meu Pai, mas há um endurecimento no coração, quebra isso, Senhor, e faz eles ligarem, faz aquela pessoa ligar, desbloquear, faz ela dar notícia, meu Pai, faz ela sentir libertação, o alívio, o desejo de voltar, faz, meu Pai, aquele coração ser livre, liberto, desse peso, dessa inveja, desse olho grande, e essa pessoa que nunca foi feliz, meu Pai, na vida sentimental, nunca encontrou uma pessoa certa, meu Pai, Senhor, prepara a pessoa certa, o homem de Deus, para ela, uma mulher de Deus, para ele, Senhor, para que eles se completem, para que um venha somar ao outro, meu Pai, e crescerem juntos, serem cúmplices, meu Pai, se amarem, se ajudarem, se gostarem, meu Pai, que haja uma união perfeita, e uma família abençoada, com a bênção do Senhor, eu profetizo, na vida desta moça, na vida desse rapaz, que ora comigo, Senhor, meu Deus, eu entrego esta primeira, oração, nas tuas mãos, e declaro, bênçãos, unção, poder, e vitória, sobre todos, em nome do Senhor Jesus, e eu peço, ao Senhor, meu Deus, consagra, unge, abençoe, estas águas, como nós temos, profetizado, Senhor, repreenda, toda a miséria, fracasso, derrota, meu Pai, todo o desemprego, dívida, humilhação, vergonha, essa pessoa que tem sido perseguida, meu Pai, caluniada, cercada por invejas, meu Pai, intrigas, repreenda, meu Pai, essa força contrária, que faz as máquinas quebrarem, as ferramentas quebrarem, os funcionários caírem doentes, meu Deus, o mal que tirou o movimento dos negócios, que afastou os clientes, os fregueses, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, seja quebrada, meu Pai, toda a maldição financeira, todo o fracasso, derrota, meu Deus, seja repreendido este mal, dos caminhos profissionais, e eu ordeno, meu Deus, que toda amarração, que todo fracasso, derrota, em nome do Senhor Jesus, saia dessas vidas, saia desta empresa, ó Deus, mais uma vez, eu te peço, consagra estas águas, unge com o poder do Espírito Santo, e quando lavarmos as mãos, seja o purificar do Senhor, meu Pai, na vida, nos caminhos, nas mãos desse homem, desta mulher, para a glória do Teu santo nome, meu Deus, eu declaro esta bênção, esta unção, e este poder, em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, lave as suas mãos, como eu faço aqui, não tem problema, se molhar um pouco, aí na sua casa, lava as suas duas mãos, o restante dessa água, você vai usá-la, lá no seu local de trabalho, na loja, na empresa, as portas vão se abrir, levante as suas mãos, pode colocar de volta, a aliança nos seus dedos, no seu dedo, e eu quero que você, ore, mais uma vez comigo, levantando as suas mãos, Senhor, aqui do alto do monte, eu declaro estas mãos abençoadas, não estranhe se, você sentir algo diferente, um calafrio, se as suas mãos esquentarem, não esquenta, como diz o ditado, a sua cabeça com isso, não, porque a unção de Deus, está tocando, e se havia um mal, ele está sendo repreendido, porque o Deus da glória, toca as suas mãos agora, receba a vitória, nas suas mãos, a bênção, a luz, o poder, e eu profetizo, que nas suas mãos, chegue toda a vitória, da parte de Deus, profetiza, o que você quer receber, desse Deus, porque ele entrega agora, saúde, vigor, disposição, nas suas mãos, toda doença, desfeita, a falta de ar, o peso, esse mal é repreendido, Deus entrega, nas suas mãos, a bênção, a unção, a prosperidade, o poder, a vitória, em nome do Senhor Jesus, do alto deste monte, eu ministro, sobre a tua vida, o poder de Deus, receba esta unção, receba poder, luz, na tua vida, eu declaro, seus caminhos, abençoados, em nome do Senhor, Jesus Cristo, sejam abençoados, diga, eu recebo, glória a Deus, essa unção, está nas suas mãos, pode ter absoluta certeza, dessa vitória, e nós vamos seguir firmes e fortes, nessa poderosa campanha, vem comigo, nessa campanha, eu sou o bispo Eric Reis, conte comigo, conte com as minhas orações, a tua vitória, a minha vitória, e nós vamos viver, tempos de milagres, pode ter absoluta certeza disso, e o meu último pedido, para fechar com chave de ouro, essa oração, aqui embaixo, compartilha, clica no compartilhar, e envia esta oração, para pelo menos, sete pessoas, que você deseja o bem, sete é o número, da perfeição de Deus, as sete pessoas, que Deus colocar, no seu coração, envia esta oração, se você disser assim, bispo, eu vou fazer para mais, amém, mas pelo menos sete, e amanhã, vamos voltar, direto desse monte, com mais bênçãos, na sua vida, Deus abençoe, poderosamente, cinco e meia da manhã, voltamos com a oração, do dia, Deus te abençoe.